Pega a visão Olha a menor, pega a visão Escuta o que eu falo pra você Sou de moto é bom, era da função De lado ruim, de lado bom Vi malandro fraquejar na missão Que foi na fita com os parceiros E deixou um pra trás baleado no chão Já viu que a vida é louca, Zé Já pega e deu sua fé Espera até o dia, vai chegar Você é merecedor, um cara de valor Espera a sua hora, vai chegar Então pega a visão Então pega a visão Isso é conselho de mal Então pega a visão Então pega a visão Olha a menor, pega a visão Escuta o que eu falo pra você Sou de moto é bom, era da função De lado ruim, de lado bom Vi malandro fraquejar na missão Que foi na fita com os parceiros E deixou um pra trás baleado no chão Já viu que a vida é louca, Zé Já pega e deu sua fé Espera até o dia, vai chegar Você é merecedor, um cara de valor Espera a sua hora, vai chegar Então pega a visão Então pega a visão Então pega a visão Isso é conselho de mal Olha menor, pega a visão, escuta o que eu falo pra você Sou de mó tempão, era da função De lado ruim, de lado bom Vi malandro fraquejar na missão Que foi na fita com os parceiros E deixou um pra trás baleado no chão Já viu que a vida é louca Zé, se apega e deu sua fé Espera até um dia mais chegar Você é merecedor, um cara de valor Espera sua hora vai chegar Então pega a visão Então pega a visão Então pega a visão Isso é cozeiro de mal